Vamos observar aqui os números da OI em recuperação judicial, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui base anual. 3T23 para o 3T24, a receita recuou, 13,7%, de 2.421.000 para 2.091.000. Resultado, prejuízo bruto, aumentou 23,1%, prejuízo operacional reduziu 20,6% e saldo de um prejuízo aqui, 3T23, menos 2.830.000 para lucro, 243.428, 3T24. Margem bruta, variação negativa, menos 3,43 pp, margem operacional melhorou 2,67 pp e a margem líquida, saldo vermelho, para 11,64%. Então, de negativo aí, temos queda de receita, hein? Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita caiu 2,5%, de 2.144.000 para 2.091.000. Resultado, prejuízo bruto, aumentou 68,9%, prejuízo operacional aumentou 9,2% e o lucro aqui, 2T24 para o 3T24, reduziu aí. Para quem não viu o vídeo 2T24, fica o link aqui na descrição deste vídeo, caso você não tenha visto e queira ver, para não ter que voltar no 2T24 para explicar este lucro aqui, obviamente não operacional, né? Com uma receita aí de 2 bi e um lucro de 15 bi, então não encaixa, né? A margem bruta, ela piorou 4,85 pp, margem operacional, reduziu ou piorou 3,26 pp, digo piorou porque está de negativo para mais negativo, e a margem líquida aí fechou em 11,64%, 3T24, então aqui também aí não muito legal, né? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita reduziu 13,7% e os custos reduziram também, 10,9%. Como isso fechou aqui o prejuízo bruto, 23,1% maior, já que houve aí redução aqui nos custos também, a receita também perdeu, né? E as despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas reduziram 34,6%, então fechou um prejuízo operacional 20,6% menor, de menos 803.758 para menos 638.282. E o resultado financeiro líquido bem negativo aqui no 3T23, menos 2.480.000 despesas financeiras, passaram aqui para receitas financeiras, 3T24, 886.364, ajudando aí a fechar com um resultado positivo antes dos tributos sobre o lucro contra um prejuízo anterior. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 3T23, operações continuadas, prejuízo aqui, menos 3.372.000 para um resultado positivo no 3T24, 242.884. Com as operações descontinuadas, fechou o 3T23, prejuízo, menos 2.830.000 para lucro, 242.883. E atribuído aos sócios, prejuízo 3T23, menos 2.831.000 para 243.428. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 36,44. Atenção aí, né, tá com lucro por ação, mas novamente aí o lucro tem que vir das atividades operacionais, e não da venda de ativos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,77, o IBR 3, PL últimos 12 meses baixinho, 0,05, também novamente em função aí do lucro, que não é um lucro aí operacional, né. PSR tá bem baixinho, 0,07, um PSR muito baixo, pode indicar uma certa desconfiança do mercado em relação às ações aí em relação à empresa. E o PVP negativo, menos 0,04, valor patrimonial por ação também negativo em função aí de patrimônio líquido negativo. E o retorno aqui sobre o patrimônio líquido negativo, já que está com patrimônio líquido negativo, hein. E esse lucro aqui, novamente, é a questão do lucro, né. Veja aí o 2T24, o vídeo caso você não tenha visto. Vamos ver o valor de mercado, R$ 584,315, com dividendos 0%, últimos 12 meses, e possui um prejuizão aqui acumulado, menos R$ 50,781,000. Então, tem que fechar aí no positivo e lucrar muito, hein, pra conseguir compensar esse prejuízo aí. Então, a empresa tá passando por um processo ainda de recuperação judicial, então tem muito trabalho aí, né. Dívida líquida, R$ 8,975,000, com resultado operacional nos últimos 12 meses, negativo. Menos R$ 2,297,000. Então, isso aqui tem que ficar positivo. E pelo patrimônio líquido, está em menos 60,6%, considerando dívida líquida de R$ 8,975,000, com patrimônio líquido negativo, menos R$ 14,802,000. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho, R$ 2024, 2 de janeiro, R$ 6,00. R$ 24,00, agora está aqui em 71,63% aí de perda, hein, aqui em R$ 1,57,00 no momento. Então, tá caindo aqui, né, no dia de hoje especificamente aqui, ela está caindo 37%. Temos uma notícia aqui, vou deixar no link também, caso você queira ver, que ajuda a explicar aí. Oi, BR, credores recebem novas ações a partir desta terça-feira, que ações foram emitidas no aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial da Oi, por Marina Barbosa, aqui pelo site investidor10.com.br. Vou deixar o link aí, caso você queira ver. Então, obviamente aí, isso faz as ações perderem valor, né, dá uma diluída aí, então é mais água no feijão, né. Então, vou deixar o link aí, caso você queira ver. Ela está perdendo bastante, hein, menos 37%. Observando aí de um ano para cá, ela vem perdendo 74%, lá dos R$ 6,04 aqui para R$ 1,57. Vamos ver mais alguns números aqui, sempre nos números. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 4,8% de 2B421 para 2B305.000. E o prejuízo reduziu 82,8% de menos 2B830.000 para menos 487.931. Aqui no 1T24, a receita reduziu 4,6% para 2B199.000. E o prejuízo subiu aqui para menos 2B786.000. Aqui no 2T24, a receita perdeu 2,5% para 2B144.000. E aqui o lucrão, né, 15B060.000. E aí já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui. 9 meses, 2.024 contra os 9 meses, 2.023 de janeiro até 30 de setembro. A receita vem perdendo 13,2% de 7,411.000 para 6,434.000. E o prejuízo aqui de menos 4,942.000 para lucro 12,516.000. Novamente aí, veja o 2T24, caso não tenha visto. E vamos ver o acumulado aqui. Últimos 12 meses, últimos 4 trimestres contra o ano completo 2023. A receita vem acumulando baixa de 10,1% de 9,717.000 para 8,740.000. E o prejuízo aqui menos 5,430.000 para 12,029.000. Então, a receita precisa estabilizar e subir, né. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.